Laçou na facada, eu vou ficar todo mundo dentro da casa ali que a gente pega esse da faca Vai todo mundo pra dentro da casa, vai 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 Vem todo mundo pra cima da casa, vem todo mundo pra cima da casa Olha só a casa dos desesperados Os caras tão reclamando que a gente tá campeirando Volta pra casinha, volta pra casinha Ai que feliz, velho Quisou ficar puto que tá todo mundo na casinha, sacou? Ah, Trololó Trololó tá no outro time esse viado Trouxa 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 Filha da puta, caramba Hahahaha Ah, vai se fugir Ia pegar ela na faca Vem cá, vem cá É negativo a sua banha, aquela safada Ai que delícia Peguei ela Epa Não certo Nossa, a Bruna se fala grosso hein Mas a Brenda fala grosso hein Ô Bruna, que voz grossa é essa? Que voz grossa é essa filho Fala, falei que era trap? Que voz é essa filho, que voz é essa Ai meu Deus do céu Aiiiii Aiiiii Não Me fala uma coisa É um homem com uma voz dessa Que usa o Nick de Brenda Ele dá ré no Kim Não dá né É Ele gosta de sentar numa bandioquinha Vai Tá querendo ganhar skin pra esse Nick aí Ô seu filha da puta Não Hahahaha Sabe o que eu vou dar pra você? Skin da minha rola pra você sentar Hahahaha Que cagada velho Ai caí dois filhos Hahahaha É caí dois filhos Seus analfabetos Hahahaha Aprenda a falar sua desgraça Vai pra escola infeliz Hahahaha Dá facada A porra é o cu da cachorra A cachorra morreu, teu cu é meu Hahahaha 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 Meu Deus do céu Hahahaha Hahahaha Pega esse filho da puta Desse resistência ali em cima ali cara Camper do inferno Mas não foi uma merda e você que só foi o bem finido E você Hahahaha 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 Ah entrou no lozinho Hahahaha Foi na escadinha entrou no lozinho Hahahaha Foi na escada hein Ah, que uma vida gostosa na escadinha, ficando molhazinho Ih, ficou toda molhadinha, então é uma princesa mesmo Subiu, 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 subiu O cara usa o lixo de breda e vem falar de princesa comigo Aff O Silvão deu uma cara aqui, véi Tá na casa, tá na casa O Trauma Lodge 12 atrás da porta, véi Trauma Lodge 12 atrás da porta, véi Trauma Lodge 12 atrás da porta, tá na dentro Vai fazer trap pra sua, apanha aquela coisa Caralho Olha que engraçado Olha lá, olha lá, na casa, na casa Esses caras, véi Eu vou pegar esse carinha, véi Pega esse molequinho, pega esse molequinho pra ele chorar Pau no cu do caralho, vai Ô meu ava da puta, tem 3 na casa, vou Hahahaha Agora tem 4 Fica da puta Filha da puta Ele tá camperando lá, Diogo Ah, o Ranito só fica ali É bom viado, véi Hahahaha Mó bicho sorridente, coloca a deitadora no cu e sorri pro caralho, véi Hahahaha Ai, Trololózinho, Trololózinho, chupa a minha patinha Hahahaha 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 H patio Toma A CIDADE NO BRASIL